Olá pessoal, estudantes de engenharia, engenheiros, eu sou Angelo Medonça, formado em engenharia pela UFG, empresário, atuante no segmento cooperativo e também professor universitário. Venho através desse convidá-lo para que esteja conosco na semana de mercado, um convite que foi feito ao SICOB Ingecred e já agradecemos a agravenação politécnica da UFG. Iremos debater as condições de mercado, é importante que você como engenheiro, estudante de engenharia, procure uma formação técnica satisfatória, mas é fundamental para que você se torne um profissional competitivo, conhecer o mercado, saber as variáveis da economia para que você possa estar atuando, estabelecendo objetivos, metas e conseguindo suplantá-las. Esteja conosco na Federação das Indústrias, no próximo dia 17, pela manhã, estamos aguardando você para esse debate, para essa interação. Um grande abraço.